Classificação do brasileiro, ó. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram e continuam longe do líder Corinthians. Urubu e Porco. Cheirinho de clássico que atrai até técnico da seleção. Rivalidade que aumenta com os investimentos. O mais recente dos rubro-negros foi apresentado e já tá regularizado. Goleiro Diego Alves. Disputaram ponto a ponto o título do ano passado e querem seguir nesse duelo. Para continuar perseguindo um ao outro e também os líderes, Flamengo e Palmeiras não contam apenas com a força de quem vai para o campo. Uma rápida olhadinha nos bancos de reservas diz muito sobre o poder desses dois clubes no futebol brasileiro atual. Muitos que seriam titulares em qualquer outra equipe. Alguns que eram titulares até uma rodada atrás. No rodízio que caracteriza elencos recheados, chance para o Pará. Voltou depois de três rodadas e recebeu um presentão do Guerreiro. Gol! Pará! Guerreiro deu passe, mas também recebeu pancada de todos os lados. Saiu de campo reclamando. Eu fico chateado muito porque complica a gente, né? Eles fizeram dois contra-ataques, dois gols e dois faltas que me fizeram. Olha aqui, esse futebol. Esse futebol. Eu quero perguntar para o juiz, esse futebol. Aqui. Esse futebol. Então eu não sei, já não entendo o que vou fazer. Antes desses gols, Guerreiro pediu uma outra falta dentro da área. Não convenceu o árbitro Jailson Macedo Freitas. Curiosamente, charada o goleiro do Palmeiras. Outro que ganhou a vaga no time e mostrou a que veio. Nos momentos de maior pressão do Flamengo no primeiro tempo, o Jailson de Luvas estava lá. E quando o Mina empurrou o Guerreiro e o Jailson de Apito não apitou, a jogada terminou no magistral passe de Zé Roberto para o William empatar. A primeira finalização do Palmeiras na partida. Nesse desarme do mesmo Mina, nasceram a segunda reclamação de falta do Guerreiro e o segundo contra-ataque que terminou em gol do Palmeiras. Roger Guedes recebeu cara a cara com o Thiago e virou o jogo. Primeiro, o violão, eu tenho absoluta certeza que foi falta no Paulo. O segundo, realmente eu não sei. Me parece que não houve a falta. Mas, enfim, o fato é que a gente não pode estar desatento em nenhum momento. Mas também tem o mérito da equipe do Palmeiras porque sabe utilizar muito bem essa fase do jogo, a transição ofensiva. Do lado rubro-negro, o mérito do atacante foi acreditar. O chutão de Thiago para o alto virou passe. Guerreiro deixou Luan para trás na corrida e chutou com raiva para empatar. Nem comemorou direito. Era a sensação de que o domínio que se viu no primeiro tempo não estava refletido no placar. No primeiro tempo nós fizemos dois gols, mas a gente não pode se iludir. Foram dois gols nas duas chances que nós tivemos. O Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo. Se ele faz o 2x0, mata o jogo. E teve chances para fazer. Muitas. Já no segundo, em quantidade de chances, o Palmeiras até teve mais. Especialmente com o Borja, que saiu do banco para quase decidir. Com o Luan também. Jogou dentro da área o Michel Bastos. O toque de cabeça, Thiago! Reage de maneira espetacular a cabeçada. Mas nenhuma tão clara quanto a que nasceu na jogada do Geovânio. Outro reserva de luxo a quase mudar os rumos da noite. Foi derrubado na área. E no primeiro pênalti marcado a favor do Flamengo, neste Brasileirão, a bola não entrou. É! Feito Jailson! Jailson foi mais palma! Acabei acertando o alvo onde eu queria. E ele também acertou e fez uma grande defesa. Então, penalidade é assim. E nós estamos sujeitos. Obviamente, eu queria ter feito, mas infelizmente não foi possível. Eu até brinquei com o Diego ali. Falei, ó, tá cheio de lamba aqui a marca do pênalti. Se você virar o pé, você vai errar. Aí ele falou assim, você vai pegar no fundo da rede. Ele até brincou comigo. Falei, Diego, Diego, eu sempre te respeitei. E graças a Deus tive uma felicidade em defender o pênalti. Eu tinha ajudado a nossa equipe aqui com um ponto. E não é fácil jogar aqui. Para o Flamengo também não tem sido. Segundo jogo sem vencer em casa. Teve vaia e protesto. Grandes investimentos também trazem grandes cobranças. Grandes investimentos também trazem grandes cobranças.